Se o pessoal podia contar a todos, eu agradecia, sim, só estamos aqui uma vez, normalmente ir junto com um arquivo daqui a algum dia, se calhar até o final, aí está todo o dia, até podermos apoiar a nossa seleção. Vamos lá, então, mais só uma vez. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PORTUGAM quer бросar PORTUGAM, PORTUGAM, PORTUGAM PORTUGAM, PORTUGAM magnífic PORTUGAM계 A CIDADE NO BRASIL OLa Sistorista Todos as banderas novas, os cascais novas! Todos os louros, os trapeiros, os echarpes, todos os cascais e as banderas novas! Vamos fazer o ímpio do Portugal! Os louros, os caras da memória, o pátria, os senhores e avanços, os dos herdeos, os um cabão! Todos os dias de victória, os arroa, os arroa, os arroa, os arroa, os arroa, os mar! Os arroa, os arroa, os arroa, os arroa, os arroa, os arroa! Portuguesca e a marxada! Portuguesca e a marxada! Portuguesca e a marxada! Portuguesca e a marxada!